Boa noite, Jesus! Que bom ter a sua companhia aqui, que bom estarmos juntos mais uma vez. Quero lembrar aqui a você que acompanha o Boa Noite, Jesus, sempre às oito da noite ele é postado. O Bom Dia, Jesus, quinze para as seis da manhã e o Boa Tarde, Jesus, às quatro da tarde. Hoje, sempre mensagens bíblicas, cada uma de um formato diferente, cada um com conteúdo novo, inédito para você. Então, se você não quiser perder nenhum desses vídeos aí diários, eu convido você a se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações, tá bom? Então, vem com a gente, a família está crescendo, né, cada vez mais e mais. Daqui a pouco a gente já vai aí, chegar aí a quatrocentas mil pessoas, já já, juntas aqui com a gente nesse canal. E você é meu convidado, minha convidada especial. Se envolva, isso não é só um canal para você consumir, né, entre aspas, assim, um conteúdo religioso. Não é isso, isso aqui é um canal para você fazer dele um ministério, para você se envolver, né. Tem aqui nos comentários, deixa o seu pedido de oração, vamos orar uns pelos outros. Eu fico tão feliz quando eu vou orar pelos pedidos de oração e eu vejo ali, às vezes uma pessoa fez um pedido de oração, tem quarenta, cinquenta, dez likes naquele pedido. Sabe por quê? Porque aqui nós oramos uns pelos outros, nós queremos ganhar o céu, nós queremos estar perto de Jesus. Esse mundo aqui já perdeu a graça, esse é um canal na internet para quem já entendeu que esse aqui não é nosso lugar. Aqui a gente vai ter morte, doença, sofrimento, frustração, desânimo, tédio. É assim, pecado, culpa, é o que a gente tem aqui, esse mundo é isso. Não é só isso, senão todos nós nos mataríamos, né, a gente ia pular, se fosse só isso, a gente pulava na primeira ponte. Deus nos dá ar para respirar, ele nos dá momentos alegres, momentos felizes. Agora, a felicidade plena que você busca, que eu desejo, a gente vai ter apenas no céu, apenas no céu. Então, amigo, eu queria dizer para você que quando você se envolve aqui no canal, compartilhando, deixando like, quando você vai se envolvendo, a gente vai aumentando esse exército de homens e mulheres que sabem que são pecadores, sabem que só Jesus Cristo salva e que a Bíblia deve ser seguida. É isso que a gente acredita. E se isso te representa, vem com a gente, tá bom? Meu nome é Ivan Saraiva e é uma honra poder ter a sua companhia. Eu queria agora pegar na sua mão e te levar para um lugar. Você me permite te levar para um lugar? Se você permitir, eu queria que você fechasse seus olhos, que você estivesse já deitado, deitada, relaxado, que você já estivesse trabalhando a sua respiração. E eu quero conduzir você para um lugar que para mim é muito especial. Todos os dias aqui no Bom Dia Jesus, eu gravo num banquinho. Esse banquinho aqui é perto de casa. Eu queria levar você para esse banquinho. Eu queria que você se imaginasse sentado ali comigo. Que pergunta você faria para mim? Que dúvida você tem no seu coração? Você me contaria a tua história sem máscaras? Você teria coragem de falar sobre os seus pecados? Sobre as suas lutas? Seus pensamentos mais sombrios e escondidos? Você teria coragem de falar de pecados do passado? De abusos? Que porventura você tenha sofrido? Ou feito? Você teria coragem de abrir a tua alma para mim? É possível que você tenha dito não? É possível que você tenha dito sim? Mas eu vou dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. Mesmo que você deseja um dia conversar comigo, porque você talvez ache que eu consiga entender você ou te aconselhar. E talvez pela graça e pelo dom de Cristo, talvez até isso seja possível. Mas você não precisa falar nada para mim. Você tem um conselheiro muito melhor do que eu. Você tem Jesus. E ele é perfeito em seus conselhos. E ele sabe coisas que nem você sabe. Por isso, você pode chegar agora para Jesus. E falar, Jesus, senta aqui. Vamos conversar. Eu não peguei você na minha mão e levei você lá no meu banquinho onde eu gravo o Bom Dia, Jesus. Você pode pegar na mão de Jesus. Levar ele até a sua cama e falar assim, Jesus, senta aqui. Vamos conversar. Fale para Jesus. Você tem desejos que você se envergonha deles? Diga isso para Jesus. Você tem sonhos que você sabe que nunca se concretizarão? Diga isso para Jesus. Você tem dificuldade de amar Jesus? Diga isso para ele. Você não acredita em nenhuma igreja? Ok? Diga isso para ele. Você está com um sentimento muito ruim em relação a alguma pessoa? Ou você tem ódio? Ou você tem inveja? Diga isso para Jesus. Sem medo, sem vergonha. Esse Jesus, ele vai te acolher e vai te curar. Ele não vai te condenar. Ele vai curar você. Curar as tuas feridas. Ele entende que somos espiritualmente inconstantes, sentimentalmente incoerentes, fracos, débeis. Ele se lembra que eu e você somos pó. Por isso eu pergunto, você está com medo de ir para Jesus e abrir a tua alma e rasgar a tua alma diante dele? Quantas vezes eu já entrei no meio de florestas, de árvores e chorei diante de Jesus? Alguns lugares onde me era permitido eu gritei. Eu já gritei debaixo d'água para ninguém ouvir, para expressar a minha dor. E a minha oração foi um grito, sem palavras, apenas gemidos e grito. Às vezes, só o grito traduz a dor da alma. Eu louvo a Deus porque Jesus entende o significado de um grito, de um gemido. Por isso, amigo, confesse hoje qualquer coisa ruim dentro do teu coração e receba a libertação que só Jesus pode dar. O texto lindo para a reflexão de hoje está em Efésios 2, no verso 8, que diz assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você, amigo, amiga, é salvo pela graça. E isso vem por meio da fé, e isso é dom de Deus. A graça, a fé, é dom de Deus. Não vem pelas tuas obras, pelos teus méritos. Não vem. Você entende? E a Bíblia diz, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu digo a você, não tenha medo de se aproximar dele. Ninguém será salvo porque devolveu o dízimo, porque frequentou a igreja, porque cantou no coral, porque pregou, porque cantou. Nada disso. Não é pelos nossos méritos. Nós não seremos salvos porque a gente ajudou alguma criança doente, ou porque distribuímos cestas básicas. A salvação se dá unicamente pelos méritos de Jesus. É por isso que a gente pode pegar na mão de Jesus e falar, senta aqui. Vamos conversar e confessar. Todos os nossos pecados, nossos desejos egoístas e ruins. Não tenha medo. Você não será condenado. Você será curado. Ponha isso no seu coração. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Quero oportunizar você, que quer apoiar de maneira ainda mais direta esse canal, a se tornar membro aqui do canal. Basta você clicar no videozinho que eu vou deixar ali, que está escrito seja membro. Dois minutinhos você vai entender o projeto de um clube de benefícios para aqueles que apoiam e que viabilizam a existência desse canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado por todos os membros do canal. Por todos aqueles que acompanham. Boa noite, Jesus. Te agradeço profundamente por cada pessoa que está aqui inscrita, por cada pedido de oração. Às vezes em um único vídeo tem mais de mil pedidos de oração. Pai, eu não posso responder a todos. Mas eu intercedo por cada um deles para que o Senhor responda, para que o Senhor atenda, para que o Senhor olhe com carinho cada clamor, cada pedido, cada urgência. Muita gente pedindo oração pela sua família, pelos seus filhos. Muita gente pedindo oração pela questão financeira. Muita gente preocupada com problemas de saúde. Por favor, Pai, dá a vitória. Por favor, Pai, estenda a tua mão, a tua graça maravilhosa e preciosa. E que o Senhor nos acolha nas nossas confissões. Ao reconhecermos nossa pecaminosidade, que possamos receber o teu perdão e o teu cuidado em nome de Jesus. Amém. Amém.